Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro, Covid volta a preocupar no estado, na capital, Viga tem informações para a gente, porque pelo menos a procura por testes aumentou, né Viga? É isso, Lívia, tá frio aí em São Paulo, tá frio aqui no Rio de Janeiro, em várias regiões do sul, sudeste, talvez até do centro-oeste brasileiro, muita gente gripada, resfriada, mas houve um aumento significativo, eu diria até vertiginoso na procura por testes por Covid, tanto na rede pública municipal, quanto na rede pública estadual de saúde, segundo dados do governo Fluminense e da Prefeitura do Rio de Janeiro, crescimento bastante expressivo, e aí a positividade, ou seja, aqueles testes que deram positivos, também aumentou bastante aí nos últimos levantamentos feitos tanto por Prefeitura, quanto por Governo do Estado do Rio de Janeiro. No âmbito municipal, o número de testes positivos saltou de 2% para 7%, no nível estadual, de 3% para 8%, mas teve um pico recente aqui, de 11% de positividade. Minha cara, Lívia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, Governo do Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro, pedindo para que a população compareça aos postos de saúde, para se imunizar, para vacinar, até porque a adesão a essas vacinas para subvariantes, né, como XBB e coisa e tal, tem sido bem aquém das expectativas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos mais de 31 mil casos confirmados de Covid nesse ano de 24, 31.255. 521 casos graves, 93 óbitos por Covid no ano de 2024, somente na cidade do Rio de Janeiro. A boa notícia, em meio a essa situação preocupante, é que há leitos disponíveis, está tudo sob controle, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual. Mas, o alerta está ligado. E só para fechar aí, quebrando o protocolo rapidamente, uma tragédia aconteceu em Niterói, na região metropolitana. Um jovem, Luiz Felipe da Silva, de 21 anos de idade, estava andando de bicicleta, o caminhão bateu num poste, e aí veio a tragédia. O transformador, que estava no poste, caiu em cima desse jovem, que acabou não resistindo. Minha cara, Lívia. Tristeza, hein, Viga? Obrigada, viu, pelas informações. Até amanhã, bom trabalho para você.